Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Adderol, Hudson, Nobru, Boca, é a gente que tipo meio que segurou o Free Fire ainda, tá ligado? E streamer que joga, porque a maioria parou todo mundo. Por que mano, cansou? A Garena, a desgraçada mesmo do jogo, tá ligado? A desenvolvedora, antigamente ela ouvia os influenciadores, hoje ela caga pros influenciadores, tá ligado? Então o jogo deu uma... Caiu muito, de 150 milhões de players ativos, só tem 45. Mas e a gameplay? Caralho! De um ano pra cá. E a gameplay? Continua boa? Não, desse daqui nunca foi. Não, bora falar a verdade aqui mano, não pode pá. Porque tipo assim, ele, o nome dele é racha 23%, 23% que ele tinha 23% de capa. De 100% ele era 23%. Você é meu amigo ou você quer apresentar o defeito? Não, bora começar. Não, por exemplo, nós tá falando aqui do bagulho do jogo. Bora falar a verdade, o nome dele é 23%, porque tipo 23% é horrível. Qual é sua porcentagem de capa? Ah, hoje em dia deve ser... 36, que eu vi. 36? É. Porque eu não jogo mais, tá ligado? Eu tô abandonando o jogo cada vez. Mas você não era o raiz. É, ele acabou de falar que é o único raiz. Não, pô, minha conta foi banida, pô. Por quê, boca? É, é porque tipo assim, ó... Um bagulhinho aí que eu usava. A gente joga emulador, né? A gente joga no emulador, tá ligado? E a galera não quer que os emuladores joguem. Sim. É isso. Só que o cenário hoje, tipo, o By Hype é o emulador, mano. É a galera que joga no computador. Então nós, a gente é emulador e a Garena começou a banir o... Tipo, separar o mobile do emulador. Sim. Tá ligado? Em vez de ela criar um jogo específico só pra ir ao emulador, não. Ela quis separar e aí cai 30 pessoas só na partida. E é horrível jogar com 30. Tá ligado? A gente joga com 50. Aí os caras aí, mais perto, desenvolveram um programinha pra, tipo, ela não reconhecer o emulador. Ah. Juntar tudo o mobile. Tipo, uma trapaça. É burla a regra do jogo, né? Qualquer burla... Ah, mas porra. Aí, tipo, a gente continuou jogando, porque a gente fez uma parada de jogar a pochada lá pra brincar entre nós. Aí ela começou a dar banho agora nas contas. Eu já perdi duas contas já. Eu já perdi um e uma e a audição de medo. Aí desanima, tá ligado? Porra, enquanto você quer seguir no jogo, a galera te breca, mano. Mas como que tá, tipo, em questão de audiência, mano? Free Fire, as lives. Cara, não vocês que jogam, mas a galera que assiste, a galera também cansou, vamos dizer assim? Cansou, tipo assim. Cansou? Muita... Hoje, tipo, boto mais de 10 mil a 15 mil. 16 mil na live, todo dia, tá ligado? Porra, mano. Porra, mano. Não, é absurdo, tá ligado? Mas a galera não tá mais pelo jogo. A galera tá pela resenha nossa, eu, o Boca, o outro, o Serol. Antes era muito pelo jogo. É, muito pelo jogo. Hoje, se eu vou pra GTA, e eu ainda permaneço durante uma hora ali, 11 mil pessoas em GTA e vai cair em 10, acho que o horário, né? 3 da manhã, o Boca também. E quando a gente vai pro GTA, sobe. Então, com o GTA, a gente cria uma resenha lá dentro. Eu, o Boca, a gente começa a zaralhar. Então, a galera vai pela resenha. Mano, e como o GTA consegue se manter relevante depois de tanto tempo lançado, mano? Eu acho que o próximo vai ser o GTRP, mano. Que já tem tempo que o GTRP tem. Agora tá ganhando mais proporções. Você acha que... É que, óbvio, né? É que o GTRP foi outras pessoas que criaram esse módulo, né? Mas eu acho que o GTA tá sabendo desse sucesso e vai acabar incluindo, mano. Tá ligado? Eu acho que sim. É que, tipo assim, tem muita coisa que é licenciada, né? Não dá pra ter a marca do carro realmente, tá? Depende de licenciamento e tal. Mas eu acho que... É, o online é meio que um RP já, tá ligado? Mas eu acho que ele vai criar. Tem um GTA online que você consegue farmar arma, essas paradas. Tem, eu tava fazendo teste. Então, os caras meio que mudou com pessoas reais mesmo. E fica mais divertido, entendeu? Mano, e tipo, então, acho que todo mundo que faz live tá indo... É, o GTA RP é o jogo do momento, mano. Acho que vai ser sim. Tem, tipo, o Valorante. A galera tá jogando muito o Valorante, tá ligado? Só que, tipo, é rapazeiro que gosta mais de um 4v4, essas paradas assim. Desculpa, eu ia perguntar, por que os policiais odeiam vocês, mano? Ô, meu Deus do céu. Agora, por quê? Do GTA RP, viu, rapazeiro? Agora eu falo uma coisa aqui. Lá no GTA, tipo assim, nós é horrível lá no GTA, na bala. Nós fazemos uma lojinha e perde. Esse daqui não puxa nem arma. Leva sem bala. Não gasta, fica com 99. É ruim. Aí não troca tiro? Não troca o tiro. Aí eu mato um, mato dois. Aí nós vai preso. As policiais lá é folgado, papo reto. Eu não gosto de gente folgada. Eu não sou folgado, meu Deus, gente folgada. Ó o cara lá, tratando nós na folgadice, deixando o chão lá uma hora, nós em live, pô. Aí esse daqui já fica manso. Quando levanta, chega os policiais e pensa e fala, olha, eu vou voltar aqui e vou te matar. No jogo. No jogo. Ele volta e mata. A gente volta e faz invasão na presídia. Aí ele volta, pega os policiais. Nós sobe em cima do pé, os policiais tudo parados lá, moscão. Nós mata tudo. Então você faz um anti-RP, né, bô? Ah, um anti-RP assim. Agora nós estamos andando no trilho, porque nós já fomos banidos. Já fui banido muitas vezes, já, pô. É porque eu só fico do Paulinho Louco, legal? Aí eu imito ele, pô. Aí nessa que eu imito ele, eu só me fodo, pô. Sou bandido toda hora. Tem que jogar com o Paulinho Louco, pô. Já jogou com ele? Já joguei, já é? Já gravei um vídeo com ele. Tipo, saí no vídeo dele lá. Fiz o RP com ele, sem saber que ele estava gravando. Mano, ele é louco, cara. Ele é louco, né? Não, ele é louco. Mas eu vou te falar, hoje eu acho que, tipo, pra conteúdo, eu acho que ele é o cara mais pica. Na minha opinião. Do GTRP? É. Mano, eu assisto os vídeos dele assim, vira e mexe. É muito bom a história que ele consegue criar, mano. Ele consegue improvisar e fazer o enredo de um vídeo e vai se fuder, mano. É muito engraçado. E gentil que ele fala, mano. É muito bom, mano. Ele é muito bom. Paulinho, vai tomando seu curso. É muito bom, viu? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.